Música Boa tarde, no período de 21 a 29 deste mês, Pirapora e Buritizeiro vão estar vivendo novamente as emoções do Adoração Sem Limites. É a sétima edição do evento em Pirapora e Buritizeiro. E hoje nós estamos recebendo no programa Opinião para falar exatamente a respeito do Adoração Sem Limites o pastor Valdevino Martins, ele que é presidente da Assembleia de Deus. Também estamos recebendo o Joel Bispo, que é diretor do evento Adoração Sem Limites e a Dalmácia Ramos, que vai trabalhar na recepção do Adoração Sem Limites. São essas pessoas as nossas convidadas de hoje para falar com a gente a respeito da programação e sobre a expectativa em relação a essa sétima edição do Adoração Sem Limites. Pastor Valdevino Martins, boa tarde. Um prazer muito grande, sinceramente, recebê-lo aqui no Opinião. Boa tarde, Eduardo. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui juntamente com você, pois nós sabemos realmente da sua pessoa e essa cidade toda senta para ouvir as notícias que você tem a dizer dessa nossa região. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês neste dia. Muito obrigado pela sua participação, pastor. E nós estamos aqui ao lado da filha do pastor Valdevino, que é a Dalmácia Ramos, não é? Ela que será uma das recepcionistas do evento. Dalmácia, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. É com muita alegria que estamos aqui com você para estendermos a toda a população de Pirapora o nosso convite para a sétima Adoração Sem Limites. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado também ao Joel Bispo, ele que é da coordenação, não é? Do evento. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Pirapora. Estamos aqui para estar falando de um evento que já se tornou uma marca na nossa cidade, né? O Pirapora já não consegue mais viver sem a Adoração Sem Limites. Não consegue mais, né? É um bom vício esse, né? É um bom vício. Pastor, é a palavra de Deus. Com certeza, o Adoração Sem Limites é um projeto, né? Que Deus colocou na mão da igreja para executar aqui nessa região e com muita alegria, apesar que sabemos que não é fácil, apesar que Deus dá as coisas bem simples, né? Que o homem todo mundo pode entender. Nós realmente enfrentamos alguma dificuldade, mas Deus tem nos honrado e nós já estamos na sétima edição do Adoração Sem Limites, que tem como objetivo transmitir a mensagem de Deus aos corações. O objetivo é resgatar as pessoas que estão jogadas aí fora, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão algemadas pelo erro, pelo pecado, pelo vício, né? E a igreja tem essa missão aqui, tem esse papel e o Adoração Sem Limites é esse projeto que veio para fazer esse resgate, né? De uma forma mais, bem mais aconchegante, de uma forma mais atraente, né? De uma forma mais visível, né? Então, a igreja tem desenvolvido esse trabalho e tem dado realmente um resultado muito grande. muitas pessoas que têm se libertado da escravidão, né? E nós louvamos a Deus por isso, né? E a igreja continua realmente nessa missão, porque isso também se trata de uma horde imperativa do Mestre Jesus, que ele mandou que nós fôssemos a todo mundo, né? E pregasse a sua palavra, pregasse o Evangelho, porque é através da pregação do Evangelho que as pessoas vão acreditando. E à medida que as pessoas acreditam no Evangelho, acreditam em Jesus Cristo, essa pessoa passa por uma transformação e se torna um homem de bem, um homem na sociedade, um homem conselheiro, como eu era uma pessoa assim. Bom, serão nove dias de Adoração Sem Limites, não é isso, Joel Bispo? E a programação, ela começa exatamente no dia 21, no dia 22, me parece também no dia 23, em Buritizeiro, não, né? Dia 21 e 22. 21 e 22 em Buritizeiro. Quer dizer, nesses dois dias, somente em Buritizeiro, a partir do dia 23, aqui em Pirapora. Pirapora. E a programação lá em Buritizeiro, no dia 21? A gente vai começar lá em frente à prefeitura, onde estaremos iniciando uma linda carreata, onde nós escolhemos alguns pontos da cidade para estar abençoando a cidade. E, às 17 horas, nós estaremos nos concentrando lá. A Adoração Sem Limites, além de ter essa missão de pregar o Evangelho, também é um projeto de cidadania, é um projeto de prevenção e várias coisas que a Adoração Sem Limites está trazendo para a nossa cidade. E, visto que nós temos esse projeto, nós criamos uma fanfarra com aproximadamente 100 componentes, né? Esse ano, graças a Deus, no ano passado, nós trabalhamos com o instrumento emprestado. Esse ano, nós já conseguimos adquirir os instrumentos. E essa fanfarra faz uma concentração, juntamente com todos nós, em frente à prefeitura, aonde a gente ora, abençoa a cidade, abençoa o administrativo da cidade. E, aí, dali, nós partimos para outros lugares e paramos em alguns pontos especiais para orarmos e fazemos outra concentração aonde o evento vai estar acontecendo, que é na Avenida Paredão de Minas, na Praça do Esporte, na Quala do Esporte. Isso, no dia 21. 21. E no dia 22, já? No dia 22, a gente continua lá. A gente já tem, o evento já começou, aí a gente já só faz a concentração mesmo, né? E a programação que você vai ter no palco, qual será? Nós teremos, no dia 21 e 22, a Dani Grace, que é uma cantora que está vindo de São Paulo, para estar adorando a Deus, juntamente conosco. E teremos também um pastor que estará transmitindo a Palavra de Deus, que é o pastor Luciano Rodrigues. Também está vindo de São Paulo, além de alguns cantores daqui da região, que a gente selecionou, para estar apresentando no evento. Eles se apresentam nos dois dias. Nos dois dias. Dalmácia, né? Isso. Dalmácia. É a sétima edição, não é? Você está desde a primeira edição também trabalhando? Graças a Deus, desde a primeira edição, que estamos aí trabalhando na Adoração Sem Limite. E realmente, como reforçando o que já foi dito aqui, é um trabalho que veio com essa visão de contribuir com a sociedade em geral. Porque nós temos essa missão. Cristo nos deixou essa tarefa a cumprir aqui na Terra. Pregar o Evangelho dele. E nós estamos dentro da nossa igreja, temos som, temos toda a estrutura, mas muitas pessoas não vêm até a igreja. Então, é justamente esse o nosso objetivo. Irmos até as pessoas. Então, por isso, já estamos na sétima edição da Adoração Sem Limite, onde todos têm a oportunidade de estar conosco. Porque eles vão ter a oportunidade de louvar, de adorar a Deus, exaltar a Deus juntamente conosco. E, acima de tudo, aqueles que ainda não têm uma experiência marcante com Deus, é o momento de se encontrar com Deus. Então, é por isso que realmente estamos ali com esse objetivo. Deixamos as nossas igrejas por nove dias e estamos em Buritizeiro e em Pirapora, para que as pessoas tenham essa oportunidade de abraçar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. Porque, muitas vezes, as pessoas conhecem, sabem sobre Deus. Todos nós sabemos sobre Deus. Mas aquela experiência marcante, que muitas vezes as pessoas não têm, é essa oportunidade que a Adoração Sem Limite veio a trazer à Pirapora. Esse é um papel da igreja. Sabemos que é uma instituição que trabalha, que mais trabalha, sem cobrar nada do governo, para fazer com que as pessoas realmente se transformem. A gente tem histórias muito lindas aqui em Pirapora, de pessoas que estavam atormentadas, acorrentadas através do pecado, do mal. E, através de Jesus Cristo, as pessoas alcançaram liberdade. Hoje são pessoas de destaque em sociedade, são pessoas que realmente têm feito o bem pela nossa comunidade. Então, é justamente esse o papel da igreja, fazer com que as pessoas se acheguem a Deus. Essa é a missão da Adoração Sem Limite. Quer dizer, é muito bonito. Quer dizer, a igreja vai atrás do vial. Ao encontro, isso. Nós vamos ao encontro, isso. Em plena avenida, com liberdade. Essa liberdade que é nossa, que é de todo cidadão, de estarmos em lugar público, sem guerra, sem conflito, onde estamos ali para, justamente, chegarmos a Deus. Nós que estamos já com Ele, queremos que aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, se acheguem e tenham a experiência verdadeira com Deus. Correto. Bom, nós, então, já estamos entendidos. No dia 21 e 22, ou seja, nos dias 21 e 22, o Adoração Sem Limites acontece em Buritizeiro. E a partir do dia 23, aqui em Pirapora, até o dia 29. Nessas sete edições, pastor, sempre em Buritizeiro e em Pirapora? Sempre em Buritizeiro e em Pirapora, né? Nós, é um trabalho, é a mesma igreja, né? E aí nós, é o mesmo povo, né? Realmente, quando for lá, a Pirapora já está deslocando para lá. E, inclusive, na nossa programação, nós temos ônibus, né? Que estão alugados, né? Que vão sair, levando o pessoal daqui para Buritizeiro, né? E quando for aqui em Pirapora, trazer de Buritizeiro para cá, né? E nós investimos mesmo porque... Principalmente para resguardar as pessoas, dar a elas segurança. Com certeza, né? Além disso, e esse investimento, conforme a palavra de Deus nos orienta, né? O que a gente investir, mas dando realmente às pessoas, essas condições deles conhecerem o plano salvador de Deus, né? Para que elas possam passar por esse processo que nós passamos. Qualquer tanto que nós investir, ainda realmente é pouco, né? A Bíblia chega até a dizer que uma alma salva vale muito mais do que a fortuna do mundo todo, né? Então, por isso, a igreja tem esse trabalho e nós fazemos isso com muita alegria em nossos corações. Nós somos grande parceiro da administração, né? Porque, até então, a gente vê a administração preocupada com recuperação das pessoas. Nós sabemos que isso é válido. Mas, através do Evangelho, nós temos recuperado muito mais pessoas do que qualquer esse centro de recuperações que a gente tem. A palavra de Deus vale mais. A palavra de Deus, com certeza, ela é a chave certa, né? Para libertar realmente a pessoa. E o próprio Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falarmos a respeito da programação que será desenvolvida aqui em Pirapora a partir do dia 23, no Adoração Sem Limites. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho